Olá pessoal, tô aqui repondo aqui o proteinado aqui da bezerrada, das novelinhas conversar um pouquinho com vocês e desejar um ótimo domingo a todos olha só como que tá padrão as bichinhas, coisa boa, olha o proteinadinho aí a gente sempre fala desse proteinado, eu continuo com ele aqui viu pessoal mesmo porque estamos passando por um períodozinho seco aí, tem previsão de chuva até pra hoje já mas tá bem seco, o passo tá seco pra caramba, fui no chão de novo e eu fiquei de tirar as bezerras aí dia 7, não tirei, ia tirar 10 e mais 4 que eu vou tentar vender, mas ainda não fechei ainda pra mostrar gente, esse proteinado tá fazendo toda a diferença aqui viu então quem quiser a receita eu vou deixar na descrição do vídeo aí vou deixar a descrição da receita desse proteinado, um proteinado super simples você pode fazer aí e vai ficar bem mais barato do que você comprar pronto vou deixar a receita aí do proteinado aí próximo a 40% de proteína então se você tem interesse de fazer um proteinado na sua propriedade essa receita é a mais básica e simples que você pode encontrar por aí ingredientes muito acessível o consumo delas aqui você vai regular, se você quer fazer um de baixo consumo ou um de alto consumo eu vou passar um proteinado de baixo consumo pra vocês, tá certo? e aí você faz aí na sua casa ou na sua propriedade você vai conseguir fazer ele tranquilamente aqui essa última receita eu fiz de alto consumo elas estão consumindo aí 400 gramas aí mais ou menos uma pela outra vai depender que umas são maiores outras são menores né então vai variar um pouquinho mas pro outro que eu faço de baixo consumo elas consomem apenas 200 gramas por dia e vale muito a pena porque você pensa que aparece muito pouco mais o consumo mas aí associado ao capim que ela come e a água né que sempre vai estar acessível e perto aí o ganho de peso ele acontece ou a mantência pelo menos né numa época dessa que o pasto deu uma rebaixada e eu tô com muito gado tá mantendo, já tá ajudando bastante e não fica caro, hoje se você for pegar o proteinado comprado, os últimos que eu comprei tava quase 4 reais ou passado de 4 reais aí dependendo da marca e esse que eu tô fazendo aqui ele esteve ficando aí em torno de 2,30 a 2,50 dependendo aí do dia que a gente compra os ingredientes ele aumenta um pouquinho ou não vale muito a pena tá certo pessoal? então eu queria dar essa dica pra você aí pra quem tem um gado de recria quer fazer um proteinado ainda nas águas eu vou deixar essa dica pra vocês aí vou deixar escrito aqui na descrição é só entrar aí e copiar e fazer bom uso só lembrando que eu vou tá colocando na receita aí 10% de ureia tá certo? e aí eu queria fazer uma observação dentro do mesmo vídeo que é se for por em coxo aberto igual esse meu aqui observar se o coxo tem o furo vou mostrar o furo aqui pra vocês ó aqui no cantinho tá vendo? ó aqui tá o furo um furo aqui outro furo ali observa isso porque se chover de repente aqui a água não vai empossar porque a água empossada com ureia pra elas é letal é perigoso tá bom? então muito cuidado quanto a isso outra observação é adaptação pra quem nunca forneceu sal com ureia faça uma adaptação misture esse sal depois de pronto com mais uma canequinha um pouquinho mais de sal branco além da mistura que vai branco no sal na receita coloca aí na primeira semana um pouquinho mais de sal branco pra eles ir adaptando devagar até os primeiros sete dias depois pode fornecer a receita que você fez aí essa receita que vai tá na descrição pessoal espero ter sanado as dúvidas aí eu continuo com sal proteinado mesmo nas águas tá ajudando a manter a bezerrada mesmo com pasto ruim tá certo? e ah tá mais uma coisa que eu queria falar também se você tá fazendo fornecendo esse sal proteinado que eu tô falando não tem necessidade de deixar um coxo com sal mineral tá bom? o sal proteinado já vai tá com o mineral eu vou ficando por aqui vou lá na outra área dar uma olhadinha nas vacas e a gente vai se falando grande abraço pessoal até a próxima valeu